E fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Barak, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez galera, uma gameplay, atualização, mapa Xanok aí na Team Studio, tá galera, o PUBG da Team Studio, se você quiser fazer o download do PUBG da Team Studio, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode baixar e testar o mapa você também, tá galera, pra quem não sabe teve atualização e pra quem não sabe, se trata de um mapa novo, é o mapa da selva, tá galera, é o mapa da selva aí, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, e também galera, não só o mapa da selva, como teve armas novas, tá galera, temos aqui a QBZ, que é uma arma nova, tá galera, foi lançada aí no jogo, e deixa eu ver aqui, é... a SLR também tá aí, que é da última atualização, tá galera, não sei se vocês sabem, mas tem uma atualização que vem as miras novas e vem a SLR também, mas agora vem a QBZ, e a gente vai mostrar pra vocês agora o mapa Xanok, tá galera, o mapa Xanok é só você clicar aqui, colocar nessas palmeiras, é... a primeira opção ali nas palmeiras, eu vou colocar aqui no solo, e a gente vai entrar no mapa pra verificar, beleza? A atualização pesa em torno de 1GB e 120MB, 170MB na verdade, 1GB e 170MB, então se você quiser atualizar, já saiba que a atualização, ela é grande, e você vai ter que... que baixar aí a atualização toda, é... no seu telemóvel de 1GB e 700MB, tá galera, essa é o tamanho da atualização, então se você quiser, é só abrir o jogo, instalar, e ele atualiza sozinho, tá? Esse aqui já é o lobby do jogo, galera, lobby do jogo muito interessante, e agora tem essas maçãs no chão aqui, que você pode pegar e ficar jogando na galera, ó, ó, que bizarro, velho, posso estar jogando aqui, maçã no povo, sei lá, ó, ó, é, o mapa é bem bonito, tá galera, é bem coloridão assim mesmo, beleza, cãe? Eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo de detalhes possíveis, né? Pode estar aqui, ó, jogando, é, um monte de maçã na galera aí também, pelo lobby, acho que isso aqui não... só pra trolar mesmo, ó, vamos aí, toma! Beleza, cãe? E o jogo tá bastante otimizado também, tá levezinho, só que infelizmente até hoje, galera, depois de todo esse tempo, a Team Studio decidiu ainda não traduzir o jogo, ele continuou em japonês, chinês, sei lá. Isso é muito ruim, né, mano? Isso é muito ruim porque... não quer jogar o jogo, mas jogar chinês é muito chato. Vamos cair aqui nesse lugar, no centro do mapa, ó, vou dar uma panorâmica aqui no mapa pra vocês verem. O mapa é bastante grande, mas não é tão grande, eu acho, como o Miramar. Beleza, cãe? E... ali no meio tem uma base militar, a gente vai cair lá pra gente poder dar uma olhada, beleza, cãe? O jogo tá disponibilizado pra todo mundo, é só atualizar, se você quiser jogar, é só você atualizar aí, você já pode entrar no jogo, tá? Precisa de... esperar liberar, nem ter beta acesso, nem nada, tá liberado pra todos, é só baixar e entrar no game, beleza, cãe? Então se você gosta desse tipo de vídeo, galera, tem que trazer atualizações diretas, assim, quando atualizar em qualquer um dos Battle Royales e outros jogos aí, mobile, é deixar o seu like, não esquecer de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante. As redes estão aqui embaixo na descrição, as redes são Instagram e Facebook, onde eu sempre posto coisa todos os dias, tá, galera? Então todos os dias eu posto coisa no Facebook, posto coisa no Instagram, então se você quiser seguir, é só você ir na descrição aqui embaixo e seguir a gente lá, que é muito importante, beleza, cãe? Vamos cair aqui, ó, como vocês podem ver, é um lugar muito grande, é tipo uma área de treinamento militar. Vamos cair, vai pousar aqui em cima do telhado, pousar aqui em cima do telhado e vamos tentar pegar uma arma rapidamente aqui pra gente ver quem caindo com a gente, né, mano? Aqui não. Tem uma K47 aqui, vamos pegar ela também. Eu vou tá dando foco em mostrar o mapa e a arma nova, olha que sorte, galera, acabamos de encontrar a arma nova, vou colocar já em primeira pessoa e mostrar pra vocês, ó, ela parece como a FAMAS, tá, galera? Ela é uma QBZ, ela é munição 556 e o recoil dela é top, ó, olha a louca, a SLR aqui também, mano, que é da última atualização. Então pronto, já temos aqui as duas armas aí das duas últimas atualizações, eu vou tá dando foco pra elas, tá, galera? Então eu vou dar as duas e vamos dar uma vasculhada aqui. Passo fora. Tá aqui na direita. Não vejo ninguém, mas alguém passou aqui, mano. Vamos tentar achar um colete, um capacete antes de a gente trocar tiro. Tem uma Carmen Lúcia aqui, vocês sabem que eu gosto bastante, mas eu não vou pegar. Não vou pegar porque eu vou ficar com as armas novas, tá, galera? E aqui, galera, é tipo uma base militar mesmo, tá vendo? Tem dormitórios, tem... Opa, já vejo. Nossa. Só consegui acertar uma bala e ela tá silenciada, hein? Mano, tem espaço aqui pra todo lado, mano. Que bizarro, velho. Tudo ouro. Ó. Tem mais espaço aqui ainda, hein? Puxa explorando o K2 aqui, beleza? Vou dar mais foco no mapa do que na game. Aí, o pau tá quebrando. Outra QBZ aqui, beleza? É bem fácil de achar ela, inclusive. Por cima, galera. Vê se a gente pega a visão desse cara aí. Tá atirando? Vamos ver se a gente pega a visão desse cara que tá atirando aqui de cima, velho. Já foi. Beleza? O garotão decidiu rushar na gente. Já tomou. A QBZ, galera, como vocês podem ver? Vou dar um spray nela aqui pra vocês verem. O recoil dela é bem pequeno. Dá pra segurar legal. Tá? Lógico, ela tá pelada. Se você colocar um grip nela, um... Atatimentos aí pra ajudar, fica bem melhor, claro, né? Mas... Por enquanto, a gente vai usar ela peladinha mesmo, tem outra opção. Tem uma M26 aqui também, mas eu não vou pegar. Eu quero achar um grip. Opa, achei um grip. Beleza. Agora, com o grip, galera, vocês podem ver que já melhora bastante, ó. Ó. O spray dela quase todo no mesmo lugar. Muito bom. O mapa, ele é bastante grande. Eu não lembro, galera, se tem um veículo novo. Eu acho que tem um veículo novo também. Que acha aqui nessa game planer, já aproveitando. Deixar assim. Eu não quero pegar esse kit médico. E vamos vazar, galera. Vamos vazar, vamos explorar o mapa. Deixa... Já tá bom de loot. Tá bom de loot. Onde está que tem um carro aqui? Caramba, tem um caminhão aqui, né? Podia ter como dirigir, né? Isso é mó divertido. Podia ter como dirigir esse caminhão, né, mano? Porque ele é só do cenário. Tô ouvindo o passo. Ela é uma arma bem bonita, ó, galera. Olha só como é que ela fica com a... Com a... Com a mira e com o grip na frente, ó. Ela fica bem bonitona. Tô bonita mesmo. Esse mapa, galera, ele se trata de selva. Então ele tem umas casinhas tipo de palha. Tipo de... Aquelas casas de... Palha mesmo, tá ligado? Tipo, não é madeira nem... Olha o telhado pra vocês verem. Vocês estão entendendo? Tipo bambu, velho. Não sei. É estranho, é estranho. Não é uma madeira normal que a gente vê nas casas comuns. Tanto essa casa aqui pra vocês verem, ó. As casas estão mobiliadas, tá, galera? Tem uns tapetezinhos, tem umas cadeirinhas. Tem umas camas jogadas assim no canto. Nossa, o que que é isso aqui, velho? Nossa, que susto, mano. Olha esse bagulho bizarro aqui, mano. Que isso, velho? Caramba, velho. Que porcaria que era ali, mano. Cara, esse jogo tá um louco demais, velho. Vamos colocar essa mira aqui. Vamos colocar a 3X na QBZ. A 3X também é uma mira nova aqui, velho. Junto com a atualização da SLR, tá, galera? Pra quem não sabe. Opa, temos um... Nossa, a sensibilidade tá horrível. Temos um carro ali. Vamos pegar esse carro pra gente dar uma volta pelo mapa? Vamos dar uma explorada pelo mapa, galera. Dar uma exploradinha aí pelo mapa pra mostrar pra vocês. Eu não quero que a gameplay fique tão grande assim também, porque eu quero postar ela rápido no YouTube, tá? Dar uma volta aqui pelo mapa. Vamos seguir a estrada. Vamos seguir pela estrada mesmo. Vamos ver o que que a gente acha aqui, né, clã? O carro tá na manteiga. Ixi, Maria. Nossa, eu bati... Ai! Nossa, eu perdi metade da vida, velho. Nossa, o carro tá na manteiga total, galera. Vai rolar de carro, não. Não vai rolar, não. Vamos descer desse carro aqui. E vamos de... Vamos de motinha, velho. Acho que a motinha tá melhor. Deixa eu só trocar essa configuração de... De pilotar o carro. Vamos ver se eu troco mesmo. É aqui. Quero essa. Melhor. Então vamos seguir aqui, galera. De moto. Começar a explorar o mapa, beleza? Pra gente poder... Dar uma olhada aqui que a gente tem de novo aqui, ó. Vamos mais... Nossa, esse... Essa moto... O que que tá acontecendo com os veículos desse jogo, mano? Eu tô com 100 de pingue. Não era pra tá desse jeito, não, hein? Caraca. Que isso? O carro não vira. A moto não vira. Vou pegar esse outro carro aqui e ver se também tá bugado. Galera, o carro não vira, galera. Esse aqui parece tá normal. Beleza. Acho que chega numa certa velocidade e o carro não vira mais, sei lá. Ó, temos mais casinhas daquelas... Casinhas de madeirinha aqui. Depois a gente acha... Vamos ver se a gente tem aqui no mapa algum lugar. Vamos aqui, ó. Arquei um lugar ali no mapa e vamos lá. Vamos seguir pra aquele lugar aí pra gente ver o que que tem ali, galera. Ah, é uma fábrica isso aqui? Tá pegando fogo ali, hein? Vamos seguir lá. Mano, o que que é isso aqui, mano? É um monastério, velho. Cara, o que que é isso aqui, mano? Nossa, que lugar louco, velho. Nossa, tipo... Ai, ai. Calma aí. Calma aí, moço. Tá maluco, cara? Galera, é tipo aqueles lugares monastérios japonês, chinês. Olha que louco, mano. Eu não sei onde se passa o mapa, galera. Xanok, eu não sei se é na Índia. Não sei onde que é, mas... Olha que lugar louco, mano. Ué, no mapa também tem maçã pra gente jogar, mano. Que estranho, velho. No mapa também tem, ó. Ah, é a zona vermelha. Sai fora. Vamos entrar numa casa dessa aqui pra gente ver? Vamos entrar numa casa dessa aqui pra gente ver, galera? Nossa, muito massa, hein, velho. Ó. É, o lugar aqui é chique, mano. Ó a cama. Tá a cama. Tipo um hotelzinho, né, velho. Fica no monastério, mas tá parecendo mais um hotel, mano. Pegar um energetic monster aqui. Vou beber esse energético. Tá fundida. Nossa, mano. Muito massa esse mapa aqui, mano. Muito legal. Legal mesmo. Aqui dá SLR. Caraca, que top, velho. Ah, no meio aqui tem até uma piscininha ali, ó. Vou colocar em primeira pessoa. No meio ali tem até uma piscininha, é isso? Deixa eu sei lá. É isso mesmo, tem uma piscininha aqui, ó. E aí, mas a água só vai ter no joelho, né? Isso aqui é mais uma construção também. De arma, pô. Tipado. E pra cá. Nossa, muito top, velho. Vixe, tem uma estátua de um bicho aqui, mano. Um elefante, velho. Ah, isso deve ser na indie, mano. Isso é muito bonito. O mapa é muito bem detalhado, galera. É muito bonito e muito grande também. E outra coisa, novidade, né, mano. Eu sempre digo, novidade é sempre bom. Porque se o jogo não atualiza e não tem novidade, começa a ficar amassante. Isso não é bom pra nenhum jogo. Então, eles atualizaram, trouxeram mais um mapa aí. Mais uma vez, a time trouxe na frente da Lightspeed de novo. Mas a Lightspeed, com certeza, a qualquer momento, tá liberando o mapa dela aí também. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Isso aqui foi um vídeo rápido pra gente mostrar o mapa pra vocês. Tentei mostrar o máximo de coisa possível. O mapa é bem interessante, bem grande até. E tá com arma nova, que é essa arma que eu peguei essa QBZ. Aqui é uma ótima arma, mano. Se você tá jogando da time, ó. A arma não tem recoil nenhum, praticamente. Se você colocar um... Se você colocar um grip nela, ela não tem recoil nenhum. Então, se você tá jogando pro objeto da time, eu aconselho você a usar essa arma, que ela tá muito, muito top. Mano, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a você que participou do vídeo aí. Você que tá no vídeo até agora. Se você estiver no vídeo até agora, comenta aí embaixo em hashtag Maçãzinha do Amor, que é por causa dessas maçãs aqui, beleza? Comenta aí embaixo. Hashtag Maçãzinha do Amor, pra eu saber se você ficou no vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Pra mais vídeos como esse, deixar o like. E embaixo, que vai na descrição lá e segue a gente no Instagram. E no Facebook, que eu tô sempre postando as novidades do canal lá. E às vezes no Facebook, galera, eu posto vídeos que não vão pro YouTube, tá, galera? Então, se você quiser acompanhar todos os vídeos na íntegra, acompanha lá no Facebook. Que eu tô postando os vídeos lá também, beleza, clã? Muito obrigado pela presença. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.